3 e 40, chegou o fulano e tomou ban ao vivo, eita menina, eita, mas corajoso também chamar o, xingar o fulano, o que que é? É... Pera, deixa eu ler, calma, e aí, ban, vai dar que tu vai ficar esperando, sem dar barra GG na frente dos outros, porra, uma hora que já já veio o médico e nada, o fulano tá cansado de ficar aqui, vou ficar esperando aqui pra quê? Meu Deus, porque tô mandando, eita, briga no chat, costume no GT, que isso? Eita, o cara, pera, eu tô na frente do COI, vocês não tão vendo, olha, você manda em que aqui? Cara, meu Deus, tem mais uma moça aqui abandona, tem mais uma moça aqui, ai, ai, eu te amo, eu te amo, você sabe, né? Ele falou em tudo, otário, vai ser otário, caralho, caralho, mandou, 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 não vai falar assim com o meu chefinho não, porra. Eu só quero dizer uma palavra, ao vivo. Cadê? Cadê? Não vai falar assim com o meu chefinho não, não vai. Mano, ele não sabia que era o fulano. Vai que tá acabando. Calma, calma. Abre a porta. Como assim, ele não sabia que era o fulano? Como assim? Como assim, cara? Quem não sabe que é o fulano? Calma, calma, calma. Calma, calma. Obrigado.